São duas questões diferentes, porque todos nós conhecemos pessoas que estão extraordinariamente lúcidas, mas a quem as forças começaram a faltar e que sofrem, às vezes, muito com isso. E todos nós conhecemos pessoas que estão muito bem fisicamente, mas que foram perdendo a lucidez e sofrem com isso. E conhecemos também pessoas que, cessado o período de trabalho, por qualquer razão que seja, aposentadoria, compulsória ou voluntária, por qualquer razão que seja, pessoas que não conseguem preencher a sua vida com outro interesse, que as empolguem. Então, nós temos diante de tudo isso algumas questões práticas ou não práticas, fáceis ou difíceis, que consistem, em primeiro lugar, em procurar garantir que as pessoas, até o momento de morrer, tenham a melhor saúde possível. Claro, isso que estou dizendo é um pouco paradoxal, porque uma pessoa morre, enfim, porque não tem mais saúde para viver. Mas uma questão seria a gente tentar fazer que a pessoa chegasse até o fim da vida com o mínimo de sofrimento físico possível. Isto não está longe de suceder. Pelo menos a dor, hoje, é algo que pode ser rapidamente aplacado. Quer dizer, uma pessoa há um século poderia sofrer dores por dias e dias. Hoje, uma dor, geralmente, você consegue, pelo menos, paliá-la, pelo menos dar um paliativo, fazer com que a pessoa pare de sentir a dor em questão de algumas horas. Em quase todos os casos, você pode levar uma pessoa ao hospital e, em algumas horas, dor ela não sentirá. Pode não ter sido resolvido o problema, pode não vir a ser resolvido. Mas a dor pode ser reduzida. Então, iniciativas nessa direção, avanços na saúde, tudo isso é muito importante. O segundo ponto é que essas pessoas, com saúde, tenham também um preenchimento de conteúdo nas suas vidas que passa pela cultura. Não estou aqui distinguindo alta e baixa cultura. Mais do que a obra, importa muito a experiência cultural. E importa muito que essa experiência cultural modifique a pessoa, mas que modifique a pessoa no sentido de abri-la, no sentido de dar-lhe mais opções, de fazer que ela veja o mundo com olhos mais lúcidos, mais abertos, menos preconceituosos, que ela conheça mais coisas. É isso que é a cultura. Ora, isso implica duas coisas. Por um lado, que você tenha uma disponibilidade de produtos. Por outro lado, e mais importante, que as pessoas tenham sido formadas para receber esses produtos e elaborá-los e serem ativas no recebimento deles. Que elas não sejam pessoas que apenas ouvem, que apenas veem, que passivamente se preparam para dormir, que é uma boa parte do que se faz em termos de recepção da assim chamada indústria cultural hoje. E o terceiro e último ponto é como fazer que a pessoa que cessa de trabalhar encontre conteúdo no lazer, encontre razão de viver no lazer, no momento em que você não trabalha mais, no momento em que certas coisas deixaram de ter significado. Isso pode ser muito duro. Pode ser muito duro uma pessoa que exerceu uma posição não mais exercê-la. Deve ser muito duro um político ser derrotado numa eleição. Deve ser profundamente duro. Como fazer que, mesmo que o outro eventualmente não esteja muito contente com você, você pelo menos esteja contente com as coisas que faz.